Esse é o podcast Ranking Rádio Disney. Fala, galera! Ainda bem que a semana passou rapidinho, porque tá na hora da gente curtir mais um episódio do meu, do seu, do nosso Ranking Rádio Disney, que tem muitas informações, curiosidades e, claro, muita música, que é tudo que a gente mais gosta, né? E o Serginho também tá por aqui. Fala, Serginho! Oi, Pri! Bora lá, então, pra mais uma edição do nosso Ranking Rádio Disney. Os 40 sons mais pedidos por você, várias novidades, várias curiosidades naquele bate-papo que a gente gosta muito, né? Bora lá, então! Nossa estreia dessa semana misturou pop rock com pagode. A candidata já chega com jeito de hit, hein? É o K-pop dominando as paradas novamente. Um dos caras mais legais do mundo da música consegue a subida máxima da semana. No Ranking Rádio Disney tem história, a gente relembra uma das principais bandas de emo e cujo vocalista se deu bem na carreira solo. E, claro, né? Ah, e cinco mais pedidas da semana, que eu sei que você tá curioso pra saber quem tá no Top 5. Estreia Ranking Rádio Disney. Eu já começo com uma pergunta aqui, Pri. Você lembra da música candidata da semana passada? Eu vou confessar que a minha memória não anda assim muito boa não, viu, Serginho? Mas eu tenho quase certeza que foi o Jota Quest, não foi? Aquela com o Dilcinho? Exatamente! Foi te ver superar do Jota com o Dilcinho, né? E parece que a galera curtiu essa parceria e pediu bastante, porque ela tá fazendo sua estreia aqui no nosso Ranking Rádio Disney, Pri. Ah, eu acho que eram favas contadas, né, Serginho? Parceria como essa, o pessoal gosta. Olha, e já que estamos falando dela, eu vou contar aqui também uma curiosidade que eu não sabia, viu? O clipe de Tiver Superar mostra muita imagem de natureza, montanhas e até um grupo de ciclistas andando por ali e pela cidade. O Rogério Flauzino falou também que esse vídeo chega como um grito urgente, né, pela preservação ambiental e o respeito às diferenças, mostrando tudo o que podemos perder, né, com a destruição da natureza e o que podemos ganhar com a diversidade das pessoas. Ah, que legal! Também não sabia não, Pri. Então fica a dica aí pra assistir esse clipe que ficou bem bonito e agora sabendo da história ganha um novo significado, né? Por aqui, Tiver Superar do Dilcinho e Jota Quest estreando nessa posição aqui, ó. Posição 30 Quero ver com brilho nos olhos Te ver superar Te quero ver ressignificar Te quero a fé que move montanhas Te ver superar Te ver superar Candidato ao ranking Rádio Disney Desde o dia 10 de junho só se fala neles e claro que por aqui também tem BTS. Foi nesse dia que eles liberaram a Pai Seattle Camp, a primeira das três inéditas presentes da coletânea Proof, que também já está disponível nas plataformas. E essa é daquelas coletâneas de responsa, né, Pri? Pra guardar pra vida mesmo. Afinal, são nada mais, nada menos que 48 músicas passando por toda a trajetória de nove anos do BTS, inclusive incluindo a de estreia, né? No More Dream de 2013. Aliás, você conhece essa? Vou tocar um trechinho aqui, ó. E o legal dessa coletânea é que se você não tem todos os discos do grupo, só tem no ex, você já conhece aí uma boa parte do que eles já fizeram. E os meninos celebram também esse legado no clipe de Yet Come, que está cheio de referências, né, que remetem a outras fases da trajetória. Músicas importantes como Spring Day, Blood, Sweat and Tears e No More Dream, que acabamos de ouvir, ganharam releituras nesse vídeo, viu? Ah, Pri, eles sempre pensam no Army, né? A nova do BTS chega como candidata, mas eu tenho certeza absoluta mesmo que aquelas certezas bem certezas, sabe? Que semana que vem eles estreiam, e estreiam muito bem, hein, Pri? Ah, eu também tenho toda essa certeza aí que você está falando, viu, Serginho? Yet To Come, BTS, a candidata da semana. Candidato ao ranking Rádio Disney. Jornal da Manhã Subida Máxima E sabe quem é um dos caras mais legais do mundo da música que a gente comentou no começo do episódio? Vitor Klee. Esse cara a gente voa demais, e o legal é que ele usa a maioria dos acontecimentos de sua vida pra fazer música, né? Um exemplo é a Subida Máxima Da Vez com Tudo Me Lembra Você. Musicão, né, Pri? É mesmo, viu? E ele esteve, né, no programa Caldeirão e falou um pouco, viu, sobre essa composição. Ele fez a canção depois de terminar o namoro de dois anos com a atriz portuguesa Carolina Loureiro. Ele falou que a letra é sobre saudade total e que usou elementos característicos reais de sua relação pra contar essa história na música, viu? E no refrão ele falou que queria algo marcante e tal e acho que ele conseguiu, né, não? E uma coisa é certa, hein? Sempre quando uma música é sobre fatos reais, e principalmente quando esse fato é relacionado ao amor, sai coisa boa, né? Porque afinal, estamos falando de sentimento, né, Pri? Verdade, Serginho. É por essas e outras que Tudo Me Lembra Você, do Vitor Kley, subiu da posição 22 pra essa aqui, ó. Diga, vinheta! Posição 13. Tudo me lembra você, é que tudo me lembra. Tudo me lembra você, é que tudo me lembra. Ai, que saudade do teu beijo bom. Tudo me lembra você, é que tudo me lembra. Tudo me lembra, tudo me lembra você, é que tudo me lembra. Ai, que saudade do teu beijo bom. Do teu abraço, teu sorriso, que é manhã de sol. O ranking Rádio Disney tem história. E hoje vamos relembrar a trajetória do Di Ferreiro, parceiraço, né, nosso aqui da Rádio Disney, e que completou 37 anos no último dia 11 de junho. Bom, todo mundo sabe que ele começou a se dar bem na carreira já na tradicional banda NX Zero, uma das maiores representantes do emo na segunda metade dos anos 2000. O primeiro disco deles, o Diálogo, foi lançado em 2004 de forma independente, teve os singles Tarde Demais e Apenas Um Olhar. Mas foi com o segundo disco, chamado Apenas NX Zero, né, que eles estouraram no Brasil inteiro. Esse disco tem faixas Além de Mim, pela última vez, e essa aqui, ó, hit até hoje, que é Razões e Emoções. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena, se não agora, depois, não importa, por você posso esperar. Em 2008, chegou o álbum Agora, que só veio consolidar, né, o sucesso de Di Ferreiro, Di Rocha, Caco Grandino, no Fih Ricardo e Daniel Ekler, como uma das bandas de maior destaque aqui no Brasil na época, né? São desse disco as músicas Daqui Pra Frente, Bem ou Mal, e essa que pode ser considerada a música mais representativa do NX Zero, Cedo ou Tarde. E a do Agora também viu, Serginho, a primeira música romântica da carreira deles. Lembra dessa? Cartas pra você! Eu passo tanto tempo Só te procurando Em um outro alguém Já no ano seguinte, em 2009, chegou o disco Sete Chaves, com uma sonoridade mais madura, né? Dá pra perceber isso no principal single, Só Rezo. Eu só rezo pra ficar bem Eu sei que vai Acredito que vai Ficar tudo bem Só rezo pra ficar bem Eu sei que vai Acredito que vai Ficar tudo bem Em 2010, o NX Zero lançou um álbum de remixes, o Projeto Paralelo. Depois comemoraram 10 anos de carreira com o disco Multishow ao vivo. Já em 2012, chegou o álbum de Estúdio em Comum, com músicas como Hoje o Céu Abriu, Maré e Ligação. E foi em 2015 que o NX Zero lançou o último disco da banda Antes da Pausa, o Norte, que não chegou a ter muita repercussão, não. Aí em 2017, eles anunciaram a separação temporária, né? O Di Ferreiro resolveu investir na carreira solo e já no ano seguinte lançou 6 músicas que não fazem parte de nenhum disco, como Sentença, Um Bom Motivo e No Mesmo Lugar. Andando sem direção Pela contramão Desde que você deixou meu colchão Sei que vai voltar Liguei pra dizer A chave vai estar No mesmo lugar O primeiro EP, Os Sinais, vem em 2019, né? E teve como single o principal, a faixa é Seus Sinais. O sol não saiu mais Foi quando pareci estar Indo pra nenhum lugar Numa noite eu te encontrei Mas não sabia o que falar Sugeri um outro bar Você riu e disse ok O Di fez algumas parcerias bem legais também com o Gê Rocha O Lucas Carlos e a Isa na música Onde a Gente Chegou, né? Tem um clipe lindão e eu recomendo pra assistir, viu? Esperando a chuva pra gente correr pelo portão Dois loucos pela rua à noite sem se importar se verão Eu sei que parece ilusão Aí em maio de 2022 chegou uma Bé de Mafarra Que foi o primeiro álbum completo da carreira solo do Di Ferreiro O trabalho tem faixas como Onde é o Céu Descansa, Calme e Intensamente Que inclusive tem a participação do Vitor Clay E que você ouve na programação da Rádio Disney E fica aqui também nossos parabéns pra esse cara incrível e talentoso, né? Felicidades, Di Ferreiro! Parabéns, Di E sabe o que tem agora? Alguém arriscou um palpite? Ele demora, mas chega, viu? Nosso querido Top 5! E agora o Top 5 do ranking Rádio Disney A Glória Groove foi dar a voltinha semana passada Mas já voltou aqui pro nosso Top 5 com o hit vermelho E eu tô sabendo que ela tá internacional agora, hein, Pri? É isso mesmo, Serginho! A Glória vai levar sua Lady Last Tour pra Europa Em julho ela vai passar por seis cidades do velho continente Lisboa, Londres, Barcelona, Dublin, Genebra e Paris Tá chique demais ela, né? Isso porque ela também emplacou duas músicas na trilha da novela da Sete Lá da Globo, Cara e Coragem Glória canta uma versão repaginada do clássico Maniac E ainda afaixa a música mais triste do ano Com a Ludmilla, né? Mas por aqui a música é bem alegre, bem feliz Com o vermelho nessa posição aqui Quinta posição Vem essa menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Vem essa menina de vermelho Vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Na semana passada a gente falou da rápida ascensão, né? Da Carol G aqui no ranking E ela não quer saber de desacelerar Tanto é que Provenza subiu da quinta pra quarta posição Se consolidando como um dos maiores nomes do gênero A Carol G segue comemorando E muito sucesso de Provenza, né? É que a faixa conquistou um novo pico em números de reproduções E retornou ao top 10 do Spotify global Numa de suas melhores posições até aqui Sétima posição, Pri Adoro! Mulherada se dando bem, né? Nas paradas de músicas globais Assim como no ranking Rádio Disney Quarta posição pra Provenza Da maravilhosa Carol G Quarta posição Hace rato que no sei nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tu dime dónde estás Que hace rato que no sei nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo Por ousar o hace tiempo Essa vontade de morder da Simone e Simana Que o Zé Felipe tá cada vez maior, né? Eles voltaram pro top 5 Já subiram no pódio de novo Medalha de bronze pros três, Pri E falando nele O Zé Felipe tá em festa, né? Ele fez uma festança de comemoração De um ano da filha Maria Liz E aproveitou também pra fazer um chá revelação Do segundo bebê E como a maioria aí já deve saber Será outra menina, a Maria Flor Só a mulherada em volta, né, Pri? É a esposa Virginia, Maria Liz Maria Flor, Simone Simaria Esse se deu bem Ainda mais que vontade de morder Ficou nessa posição aqui da vinheta Terceira posição Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Camila Cabello e Ed Sheeran não perderam tempo e subiram mais um degrau com o Bambam aqui no ranking Rádio Disney. E fiquei sabendo, perdi uma história engraçada da Camila, posso contar? Responsável pelo show de abertura da final da Champions League, né, entre Liverpool e Real Madrid, a cantora assumiu que sua emoção foi tão grande que ela chegou a fazer xixi no vestido na hora da apresentação, você acredita? Acredito, Serginho, eu sei como é que é, nervosismo, né? Eu não julgo não, viu? Bom, mas Bambam segue no pódio. Segunda posição pra Camila Cabello e Ed Sheeran. Segunda posição. E agora, a música que você elegeu como a número 1 do ranking Rádio Disney. E finalmente chegamos no topo, lugar mais esperado, mais disputado. Felipe Araújo junto com o Tiaguinho nem viram adversários na frente e ultrapassaram todo mundo pra chegar aqui no nosso topo do ranking Rádio Disney com o anunciado a sábado e domingo, Dona Priscila. O Tiaguinho tá mesmo em festa e nem é só por isso não, viu, Serginho? É que neste ano ele completa 20 anos de carreira e claro que vai ter trabalho novo pra comemorar, né? Ele grava em São Paulo seu novo projeto audiovisual, só com músicas que marcaram sua vida como artista, como compositor e também como fã. O nome do álbum será Meu Nome é Tiago André e não deve demorar muito pra ser lançado não, viu? Que legal, viu, eu adorei saber, ele merece, né? Que talento! E a gente comemora junto com ele, viu? Que tá aqui no primeiríssimo lugar junto com o amigo Felipe Araújo nessa música sensacional que é Sábado e Domingo. Primeira posição! Sábado e Domingo eu sou seu, todo apaixonado, só você do lado e celular desligado, todo, todo o seu, sei que manda agora, se vamos sair eu fazer amor toda hora, diz pra mim se gosta, se quiser só pode, se aceitar assim então a gente já vai morrer. Sábado e Domingo eu sou seu, todo apaixonado, só você do lado e celular desligado, todo, tudo o seu, sei que manda agora. Ô Pri, passou muito rápido, mas é hora de dar tchau. Até semana que vem, gente, beijo gigante, obrigado pelo som ligado e companhia em mais um episódio do nosso querido Ranking Rádio Disney. Semana que vem a gente tá de volta contando pra você os 40 sons mais pedidos por aqui, claro, sempre contando algumas coisas legais sobre aquele artista que você gosta, gastando umas curiosidades e relembrando umas músicas. Beijo, Pri, beijo, família! Tchau, Serginho! Semana que vem a gente tá de volta e você aí tem compromisso marcado com a gente, hein? Anota aí. Obrigada pela companhia, um beijo, galera! Até a próxima! Esse é o podcast Ranking Rádio Disney.